Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer bolo simples de farinha de trigo Sem erro aí na sua casa, tá certo? E a primeira coisa que você vai fazer é untar e enfarinhar já a forma Aqui a minha forma tem 21 cm de diâmetro com 8 cm de altura E eu pincelei manteiga e polvilhei farinha de trigo Feito isso, agora vamos preparar o bolo, tá? Aí você vai colocar em uma tigela 3 ovos Vai acrescentar 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina Se for utilizar manteiga sem sal, tá? Margarina não tem problema ser com sal Aqui, gente, eu utilizo manteiga sem sal Porque com sal ela tem um gosto muito forte de manteiga, tá? Aí se eu acrescentar uma pitadinha de sal aqui, vocês vão falar Como assim manteiga sem sal e ele coloca sal? Tô explicando o porquê, por causa do sabor da manteiga E aqui você vai colocar o açúcar, 1 xícara e meia de chá E vai bater com a batedeira ou então com o fuê Até virar um creme levemente esbranquiçadinho Aqui, ó, como eu falei pra vocês, ó, virou um creme levemente esbranquiçado Ó, se você tiver batedeira aí na sua casa, dá pra fazer com a batedeira também, tá? É até mais rápido Aqui agora você vai fazer o quê? Eu gosto de intercalando a farinha de trigo Farinha de trigo, que no caso é isso aqui, com o leite, tá? Vou colocar aqui, eu separei 1 xícara de chá de leite Colocar um pouco, dá uma leve misturada E já vou passar na peneira um pouco de farinha de trigo Pronto, aí vai mexer bem Se você tiver fazendo na batedeira, utilize a velocidade bem baixinha nesse momento Colocar mais um pouco de leite e mais um pouco do trigo E aqui eu separei 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo Tá na descrição do vídeo Já vou falar uma coisa pra vocês Se você quiser saborizar, você pode utilizar a essência de baunilha Essência de laranja, raspa de laranja Raspa de limão Gotinhas de chocolate Dá pra você inventar aí Inclusive vou até colocar aqui um pouco de baunilha, tá? Vou colocar uma colher de chá Minha baunilha acabou, é o que tem, ó Uma colher de chá Então vou mexer bem aqui Já vou dizer uma coisa também Quando você for colocar franho de trigo, já liga o forno E já deixa pré-aquecendo a 180 graus, tá? Aqui, ó A massa ficou lisinha, gente, olha que massa linda Agora você vai colocar uma colher de sopa de fermento E vai mexer aqui até o fermento se misturar por completo na massa Pronto, fez isso aqui Uma coisa que eu gosto de fazer, ó Pega a espátula e puxa a massa lá de baixo, ó Pra ter certeza que foi, se misturou E agora é só colocar na forma E em seguida levar ao forno pré-aquecido A 180 graus por uns 30 a 40 minutos, tá? Quando ficar douradinho na parte de cima Sua casa vai ficar com cheirinho maravilhoso de bolo Você faz o teste do palitinho Enfia bem no centro Saiu sequinho é porque já está pronto Gente, olha só a fofura desse bolo Olha só essa massa maciez que tá aqui, gente Bolo perfeito Espero ter te ajudado de alguma forma com esse episódio Se você aprendeu, se eu te ajudei Clica no gostei que me ajuda bastante Compartilha essa receita Se inscreve aqui no canal Beijinho na pontinha do nariz Amo demais todos vocês, ó gente, eu vou comer de mão Ah, uma dica Gente, esse bolo aqui Como ele foi feito com manteiga ou margarina Não sei o que você vai utilizar aí na sua casa Já vou dar um exemplo Se você for utilizar manteiga ou margarina, não Já vou te dar uma dica, tá? Se for utilizar margarina, utiliza com 80% de lipídio Tem na embalagem escrito, tá? E uma outra coisa Se você for armazenar fora da geladeira Porque não vai óleo Se você for fazer uma massa com óleo Aí você deixa na geladeira Aqui se você deixar na geladeira vai ressecar, tá? Saboroso, fofinho Perfeito Podem fazer, vocês vão amar Beijo na pontinha do nariz, tchau E até a próxima